A primeira da segunda fase, todos os executivos, todas aquelas pessoas que foram presas, que integram os quadros da Vale, depois foram, já estão convocados, inclusive muitos aqui que foram mencionados, demonstrando até o acerto da convocação, o ex-presidente da Vale. Neste momento nós vamos encerrar a transmissão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a tragédia de Brumadinho e falamos ao vivo aqui do plenário, agora são duas horas e oito minutos para que você acompanhe os trabalhos aqui da reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, lembrando que há expectativa de discussão e votação do projeto da reforma administrativa do governo. Vamos acompanhar, o deputado Fernando Pacheco, neste momento, faz a leitura da ata da reunião anterior. Há 14 horas e oito minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário à DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 645 e 658 a 665 barra 2019. Os requerimentos números 892, 893 e 895 barra 2019. Os requerimentos ordinários números 379 a 381 barra 2019. E comunicações das comissões de administração pública, de agropecuária e de esporte. A seguir, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBEMEC. Proferem discurso aos deputados Coronel Sandro, Betão, André Quintão e João Leite. E a deputada Beatriz Serqueira. E a deputada Beatriz Serqueira. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase. Momento em que a presidência profere decisão determinando a anexação do projeto de lei número 841 barra 2011 ao projeto de lei número 863 barra 2015. Por guardar em semelhança entre si. Dá ciência das comunicações hoje apresentadas e deferem, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários números 379 a 381 barra 2019. Esgotado a matéria destina-se a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia. Quando suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler, Mauro Tramonte e Raul Belém. Após o que o presidente suspende a reunião por uma hora e vinte minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias, minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão em turno único ao projeto de lei número 367 barra 2019, a presidência informa ao plenário que, até às dez horas e vinte e sete minutos de hoje, foram apresentadas ao projeto 270 emendas de parlamentares e de comissão e um substitutivo do governador do Estado, que recebeu o número um e foi encaminhado por meio de mensagem número 16 barra 2019, publicado em 28 do 3 de 2019. Deixa de receber, por tratar de assunto não versado na proposição principal, as emendas número 2, 10 a 12, 14 a 18, 20, 79, 125, 127, 128, 140, 143, 154, 155, 169, 171 a 173, 187, 187 e 217. Deixa de receber, por guardar em identidade com outras emendas, as emendas números 8, 76, 77, 80, 117, 120, 124, 131, 147 a 149, 163, 165, 175, 180 a 183. 233, 233, 237, 237, 240 a 243, 233, 237, 240 a 243, 246, 248, 250 a 252, 256 a 259, 263 e 165, 175, 180 a 183, 233, 237, 247, 240 a 243, 246, 248, 250 a 252, 256 a 259, 263 e 267. Informa que as emendas número 99, 100, 105 e 268 foram retiradas pelos autores e nos termos do parágrafo 4º do artigo 188 do regimento interno recebe antecipadamente as demais emendas apresentadas. Ato contínuo, o deputado João Magalhães emite seu parecer nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, após o que faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado André Quintão, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Na sequência, o presidente verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25 às 18 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra o deputado, doutor delegado Elie Grillo, para as funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Obrigado. Boa tarde Faço a leitura da mensagem do excelentíssimo governador do estado Romeu Zema Neto Mensagem de número 18 de 2019 Encaminhando o requerimento ordinário Número 384 de 2019 Que solicita a retirada de tramitação do projeto de lei 368 de 2019 Que incorpora a escola de saúde ESPMG A estrutura da Secretaria de Estado de Saúde Nunca tive tanto prazer em fazer a leitura de uma mensagem de um governador Porque essa é uma importante vitória coletiva Não sei se eu podia falar isso Mas eu falei A presidência passa a receber proposições E a conceder a palavra aos oradores escritos Para o grande expediente Com a palavra O deputado Virgílio Guimarães Na sua ausência O deputado Sargento Rodrigues Também na sua ausência O deputado delegado Eli Grilo Deputado Carlos Pimenta Na sua ausência Deputado Petão Na sua ausência Deputada Beatriz Serqueira Boa tarde Aos deputados e deputadas Boa tarde ao público que nos acompanha Presidente, me permita Eu gostaria de sugerir Que no tempo que eu tenho Os primeiros 60 segundos Fossem em silêncio Em memória Dos três meses do crime Da Vale Em Brumadinho Onde nós ainda temos Mais de 30 famílias Que não receberam Os corpos dos seus entes queridos Para velarem e enterrarem Hoje aconteceu Ao meio dia e 28 Um ato Como aconteceu Há 60 dias atrás Há 30 dias atrás Rememorando este crime Cometido pela Vale Que atingiu não só Brumadinho Mas todo o nosso estado Então eu faço Um minuto de silêncio Em memória De todas as vítimas Desse crime Não só Brumadinho Dizem Que atingiu não só Brumadinho Estou E prossigo agora, presidente, fazendo a leitura daqueles homens e mulheres Que ainda não foram devolvidos às suas famílias Não estão desaparecidos porque todos sabem onde eles se encontram Que é debaixo daquela lama que se tornou uma lama criminosa Os mesmos nomes foram lidos hoje durante o ato Num memorial que se tornou ali a memória coletiva de todos que buscam por justiça Angelita Assis Haroldo Oliveira Bruno Rodrigues Carlos Faria Carlos Pereira Cristiano Jorge Cristiano Serafim Elis Costa Elisabete Reis Emerson Silva Francisco Santos Geraldo Medeiro João Silva João Silva João Altino João Valadão João Oliveira Juliana Rezende Leandro Barbosa Lecilda Oliveira Luciano Almeida Luiz Alves Luiz Reis Manuel Araújo Márcio Grilo Maria Bueno Maria Bueno Max Elias Miraceibel Rosa Natalia Araújo Nilsson Pinto Nilsson Pinto Nilsson Pinto Noel Oliveira Olímpio Pinto Robert Juan Robert Juan Rodrigo Santos Rodrigo Santos Rogério Santos Tiago Silva Uberlândio Silva Uberlândio Silva Wagner Silva Daiane Carolina Estes são aqueles homens e mulheres que a Vale matou e 90 dias depois suas famílias ainda não receberam seus corpos para velar e enterrarem e eu mantenho o compromisso com essas famílias de trazer sempre a leitura destes nomes porque é uma dor imensurável é uma dor que nenhuma reparação financeira consegue diminuir e aproveito, presidente, para fazer um alerta eu tenho participado de várias audiências públicas sendo propositora delas em relação à violação de direitos das mineradoras e fico com uma avaliação que muito me preocupa porque eu vejo hoje a Vale se reorganizando no Estado controlando aquilo que ela não deveria controlar suas ações recuperando no mercado diminuindo os valores financeiros da reparação que ela deveria fazer mitigando os direitos daqueles que são todos atingidos pela mineração então nós corremos um risco sério, grave de que os criminosos não tenham a punição exemplar eu quero finalizar deixando esse alerta para que nós possamos ter o cuidado o zelo necessário para que aqueles que são criminosos que matam o nosso povo não fiquem impunes porque o fato de nós não vermos a Vale não quer dizer que ela não esteja operando a favor dos seus interesses e nós já aprendemos que para a Vale SA a vida não vale nada ela não se importa com a vida nem dos seus funcionários nem da população ela se importa com a capacidade de majorar o seu lucro nem que para isso barragens se rompam então deixo aqui meu protesto presidente trazendo mais uma vez a solidariedade e a memória de todos aqueles que morreram e de todos os que morreram e não foram devolvidos ainda aos seus familiares como o ato que nós fizemos hoje em Brumadinho ao meio dia e 28 minutos que foi o momento em que a vida de mais de 300 famílias no mínimo aquelas vidas pararam no dia 25 de janeiro de 2019 neste mesmo horário muito obrigada não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 898 de 2019 da comissão de desenvolvimento econômico 899 a 903 de 2019 da comissão de segurança pública publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária em 23 de 4 de 2019 e comissões de saúde de defesa do consumidor e do trabalho reuniões 24 de 4 de 2019 ciente publicse requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 382 de 2019 do deputado Marquinho Lemos solicitando retirada de tramitação do projeto de lei 174 de 2019 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário 384 de 2019 contido na mensagem 18 de 2019 do governador do estado solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 368 de 2019 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 385 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2631 de 2015 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada a primeira fase a presidência passa a segunda fase do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta a presidência suspende a reunião por prazo indeterminado interrompê-la mas acho que tem uma questão importante em relação ao aeroporto da Pampulha tem algo assim que está no relatório